Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som, eu quero ouvir Chegando na hora boa, na hora sagrada para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque na telinha, o show de informação, notícia atualizada Aqui tem entretenimento sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse time da informação né Tem tudo aqui ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Comigo aqui e você aí Não me abandone, vem comigo Terça-feira dia 24 de janeiro de 2023 Lá vai embora o janeiro né, lá se vai o ano E o BG já está no ar Essas são imagens ao vivo das lentes dele Olha, Rodney Ferreira Esse é fera né Lamone Esse aí faz peripécias com a câmera lá Eu nem preciso falar negócio de pam, pam pra direita, pam pra esquerda Pam pro alto, como é que você fala lá Lamone, não sei o que Abrir e fechar a imagem Porque ele já sabe, olha lá Aí, perímetro urbano da 381 Lá embaixo ele mostrou a Avenida Fernando de Noronha né Que é no bairro Orto Aí quem vem nesse sentido da câmera tá indo pra Belo Horizonte Ah também pode tá indo pra Fabriciano ou Timoto né Depende Antônio Dias, mas tá indo sentido BH Na outra parte da pista Passou o motociclista rápido ali Vi só o capacete dele A turma tá vindo sentido Governador Valadares Aí ó, ó o Rodney mostrando o fluxo do trânsito na 381 Rodney Ferreira Muito obrigado meu amigo pelas imagens Mostra o céu pra gente aí Rodney Como é que tá o céu aí no Vale do Aço 27 graus de temperatura Olha, olha lá Lamone É, o Rodney já me avisou Debaixo daqui as nuvens eu não posso passar não Eu agora, eu tô andando agora Tô olhando pra cima Onde tem nuvem eu não ando não Lamone Que pode chover né O Valber falou que onde tem nuvem chove Eu não sabia disso não Fui saber agora aqui É, a gente vai aprendendo né Volta logo Jairão Obrigado Rodney Umidade relativa do ar varia entre 63% e 97% Tem também imagem da nossa câmera Super câmera no Pico da Bituruna Olha a ventania que tá lá Quanto mais forte é o zoom Olha lá Aí a Minas Gerais né É lá, a Praça Serra Lima Ou tô errado aqui Não, é Praça Serra Lima mesmo É, Praça Terremoto Não rapaz, tem terremoto que não Lamone Você é louco Você é vento, misericórdia Lamone tem umas ideias Onde vocês dão geografia Lamone Ah, 32 graus de temperatura Umidade relativa do ar varia entre 57% e 96% Eu tenho certeza que é o bom humor que deixa a gente pra cima né A informação tá aí Aqui é um manancial de coisas boas, não tão boas Mas é o alto astral É o bom humor Que te coloca bem Com prato de comida aí Sintonizado na TV Leste Obrigado por essa companhia Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio Ó